A insulina é o principal regulador do metabolismo da gordura. E a insulina realiza essa tarefa principalmente por meio de duas enzimas. A primeira delas é chamada de LPL, lipase lipoproteica. A função dessa LPL é pegar a gordura que está circulando na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Por exemplo, se existir mais LPL no nosso músculo, nas nossas células musculares, mais gordura vai estar sendo transportada para o músculo para poder ser utilizada como energia. Agora, se existir mais LPL na nossa célula de gordura, mais gordura vai estar sendo direcionada para a célula de gordura e mais nós vamos estar engordando. E é exatamente por isso que homens e mulheres engordam em partes diferentes do corpo, porque existem quantidades diferentes de LPL em cada região, dependendo do sexo. Os homens, por exemplo, têm tendência de ter mais LPL na parte abdominal. E é exatamente nessa região que eles engordam mais. E costumam ter menos LPL na parte abaixo da cintura. E uma razão para os homens engordarem com mais facilidade no abdômen à medida que vão envelhecendo é que a testosterona é um hormônio que diminui a ação da LPL. Então, quanto mais testosterona, menos LPL tem e menos você engorda. Mas quando nós vamos envelhecendo, a testosterona no corpo do homem vai diminuindo. Então, a enzima LPL começa a atuar com maior facilidade, aumenta a quantidade de LPL. E, consequentemente, nós engordamos com mais facilidade. E as mulheres, geralmente, apresentam mais LPL na parte abaixo da cintura, normalmente no quadril e nas nádegas. E apresentam menos LPL no abdômen. Mas o que também acontece é que o estrogênio, que é conhecido como hormônio feminino, também diminui a atividade de LPL. Então, quanto mais estrogênio, menos LPL e assim menos você vai engordar. E as mulheres, quando passam da menopausa, o estrogênio diminui. Então, a LPL aumenta e, normalmente, elas começam a engordar mais. E como eu falei mais cedo, as mulheres têm menos LPL no abdômen comparado com os homens. Porém, após a menopausa, quando o estrogênio diminui, o nível de LPL no abdômen das mulheres se compara com a dos homens. Por isso, elas começam também a engordar nessa região. E quando as mulheres ficam grávidas, elas acumulam mais gordura nas nádegas e no quadril, que é justamente onde aumenta a atividade de LPL. Porque é dali que ela vai tirar a energia, as calorias, para poder alimentar o bebê posteriormente. E depois que elas têm o bebê, a atividade de LPL diminui nas nádegas e no quadril. Elas perdem grande parte da gordura que acumulou. E a LPL começa a aumentar a sua atividade na mama, justamente para ajudar a produção do leite. E a LPL, a LPL, a LPL, a LPL, a LPL, a LPL.